Afinal, o que a vitória do Trump pode significar para a inteligência artificial? Agora que saiu o resultado das eleições nos Estados Unidos, o Trump foi eleito. E tem algumas coisas sobre a inteligência artificial que o Trump vem falando. Vamos dar uma analisada sobre o que o pessoal está comentando sobre isso, para a gente entender o que muda, o que não muda, qual vai ser o posicionamento da inteligência artificial para o governo americano a partir de agora que o Trump ganhou a eleição. É isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocina esse projeto de inteligência artificial aqui. E aqui, afinal, a pergunta é, o que a vitória de Trump pode significar para a regulamentação da inteligência artificial? De cara aqui, a frase que ele fala é a seguinte, ó, Trump disse repetidamente que planeja desmantelar a estrutura política de Biden no primeiro dia e se alinhou com os fazedores de reis que criticaram duramente todas as regulamentações, exceto as mais leves. Fazedores de reis é kingmakers mesmo. É uma expressão deles lá, mas vocês já entenderam, né? O Biden tem uma proposta bastante daquela de segurança de fazer regulamentação e o Trump tem uma visão bem mais aberta. É essa a sacada, é essa a ideia que tem que ficar clara aqui, ó. A primeira coisa que precisa ficar clara é que eles vão falar dessa ordem executiva de IA. E ela vai aparecer aqui, ó, AIEO, que é Ordem Executiva de Inteligência Artificial. Fica sempre invertida. Mas essa ordem executiva de IA é essa abordagem aqui do Biden sobre a inteligência artificial. Ela aborda de tudo, desde o avanço da IA na área de saúde até o desenvolvimento de orientações projetadas para mitigar riscos de roubo de propriedade intelectual. Mas duas de suas disposições mais consequentes, que despertaram a ira de alguns republicanos, dizem respeito aos riscos de segurança da IA e aos impactos de segurança no mundo real. De forma resumida, a ideia do Biden é essa aqui, ó. IA segura, protegida e confiável. Especificamente, a ordem estabelece que os desenvolvedores dos sistemas de IA mais poderosos devem compartilhar seus resultados de testes de segurança e dados relacionados com o governo dos Estados Unidos. Então, vamos dizer assim, segundo o Biden, se uma grande empresa fizer uma pesquisa de IA, ele tem que falar assim, ó, o governo dos Estados Unidos, eu fiz esses testes aqui para esse modelo de inteligência artificial que eu estou fazendo. À medida que as capacidades de IA crescem, também crescem suas implicações para a segurança dos americanos, observa a ordem, acrescentando que o objetivo é proteger os americanos dos riscos potenciais dos sistemas de IA. Então, aqui, ó, já está começando a ficar claro, ele está muito preocupado em proteger os americanos e tudo mais. E isso significa que os pontos que ele vai pegar aqui são de segurança, de fazer a coisa ser alinhada, de fazer a coisa ser garantida. Essas medidas garantirão que os sistemas de IA sejam seguros, protegidos, confiáveis, antes que as empresas os tornem públicos, acrescenta a ordem. Porque existe um risco da inteligência artificial ser super inteligente e criar aquela catástrofe estilo Skynet, mas também tem outras coisas mais simples, que é espalhar desinformação, que é aplicar golpes, coisas assim que podem ser mais realistas, mais cotidianas. A ordem também descreve planos para desenvolver várias novas ferramentas e sistemas para garantir que a IA seja segura, confiável, com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, encarregado de desenvolver novos padrões para testes extensivos de equipe vermelha. Equipe vermelha é a Ready Team, que são aquelas equipes que testam falhas de segurança, desalinhamento e coisas assim. Esses testes serão aplicados em todos os níveis, com departamentos de energia e segurança interna, abordando os riscos envolvidos com IA em infraestrutura crítica, por exemplo. Bom, dito isso, agora ler de novo essa mesma frase, vai ter um outro significado. Trump diz repetidamente que planeja desmantelar a estrutura política de IA de Biden no primeiro dia e se alinhou com os fazedores de reis que criticaram duramente todas as regulamentações, exceto as mais leves. Tá entendido agora, então? Ele não vai focar na proteção da IA. Ele vai focar numa coisa mais pra frente, que vai liberar e dar mais possibilidades das empresas criarem com mais liberdade e colocar regras mais leves. O que isso significa na prática? Bom, se a gente juntar com essa outra notícia aqui, as coisas começam a fazer mais sentido. Aliados de Trump querem tornar a América a primeira em IA com uma ordem executiva abrangente. E aqui o slogan da campanha dele, ó, faça a América grande novamente. Esse faça a América grande novamente é aquele slogan de você fazer os Estados Unidos ser superpotência. Atualmente tá acontecendo esse grande desenvolvimento de inteligência artificial, também tá acontecendo um grande desenvolvimento aeroespacial. Então grandes empresas estão de novo brigando pela liderança de tecnologias, tanto na viagem espacial quanto na inteligência artificial, engenharia genética e tudo mais. Isso significa que o ponto de vista do Trump é brigar pra ser líder. Os aliados do ex-presidente Donald Trump teriam elaborado uma abrangente ordem executiva de IA que visa impulsionar a tecnologia militar e reduzir as regulamentações sobre o desenvolvimento de IA, informou o The Washington Post. O plano, que inclui uma sessão intitulada Make American First AI, sinaliza uma mudança potencial dramática na política de IA se Trump retornar à Casa Branca em 2025. O rascunho da ordem obtido pelo Post descreve uma série de projetos Manhattan para avançar as capacidades militares de IA. Ele pede uma revisão imediata do que ele chama de regulamentações desnecessárias e onerosas sobre o desenvolvimento de IA. A abordagem marca um contraste com a ordem executiva do governo Biden de outubro do ano passado que impõe novos requisitos de testes de segurança em sistemas avançados de IA. Então quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa, mais parece que é esse caminho mesmo que as coisas estão tomando. No governo Trump é menos regulamentação e a coisa ser mais pra frente, entrar realmente numa corrida pra fazer os Estados Unidos ser liderança na inteligência artificial a qualquer custo. E aqui ele diz, ó, nós revulgaremos a perigosa ordem executiva de Joe Biden que impede a inovação em IA e impõe ideias de esquerda radical no desenvolvimento desta tecnologia, afirma o documento da plataforma GOP. Em seu lugar, os republicanos apoiam o desenvolvimento de IA que está enraizado na liberdade de expressão e no florescimento humano. Que tem um pouco a ver com as ideias do Elon Musk, né? E por isso que o Elon Musk está muito alinhado com o Trump. Porque seria como deixar as rédeas mais frouxas para a inteligência artificial e deixar como responsável as pessoas que estão usando a inteligência artificial e não ela em si. A política se alinha com os ventos políticos em mudança no Vale do Silício. Alguns executivos de tecnologia e capitalistas de risco que antes apoiavam os democratas, agora não apoiam o Trump. Eu acho que, de certa forma, essa mudança de ventos ali tem um pouco a ver com as pessoas caindo na real de que a inteligência artificial não tomou o poder e não era tudo aquilo que estava todo mundo esperando logo ali na virada de 2023. Que parecia que em uma semana a inteligência artificial ia sair mandando no mundo inteiro e isso não aconteceu. Passou 2023, não aconteceu nada. Agora passou 2024, também não aconteceu nada. Isso deu um certo ar de realismo de que o risco não é tão alto quanto parecia ser. Lembra aquelas cartas que tinha um monte de pesquisador falando assim Nossa, tem um risco iminente. Temos que proteger o mundo da inteligência artificial. Isso naquele curto prazo não se confirmou. Mas também não significa que esse risco deixou de existir. Esse risco continua existindo. Ele só não foi tão rápido e tão urgente quanto parecia ser naquela época. Isso deixou muita gente mais tranquila. Isso deixou muita gente mais de boas em relação à inteligência artificial. E ao mesmo tempo essa corrida tecnológica que está surgindo e esse medo de ficar para trás está deixando a galera do Vale do Silício enlouquecida. Uma outra notícia também falando sobre Trump, Inteligência Artificial e o Elon Musk nesse caso fala sobre o Trump que ficou chocado com a IA faminta por energia e diz a Elon Musk requer o dobro da energia que o país produz. É gente essa parte de energia ela é bem realista o negócio não é brincadeira a IA atualmente consome muita energia e isso é chocante para mim mas a IA requer o dobro da energia que o país já produz afirmou o ex-presidente. Isso aí foi uma conversa do Musk com o Trump e por conta disso pode ser que comece a surgir uma nova corrida por energia também e lembrando que tem aquela promessa de que na Lua sim, na Lua no nosso satélite natural aqui da Terra tem o tal do Hélio 3 que basicamente faz fusão nuclear ali e tem a promessa de que com o Hélio 3 vai ter energia infinita. Essa é uma das razões porque a galera quer ir para lá em 2026 já fazer uma base e começar a explorar esse tal desse Hélio 3. E aí gente o que vocês acham? Vai rolar uma corrida interminável pela liderança da inteligência artificial? algumas pessoas já estão comentando que talvez ocorra uma nova guerra justamente por conta desse clima competitivo entre inteligência artificial liderança geopolítica viagem planetária e essas coisas e uma figura mais extremista e mais briguenta sem nenhum componente perfeito para disparar uma fagulha que vai virar uma treta mundial de novo. Ao mesmo tempo se a treta não for humana e houver um crescimento acelerado de inteligência artificial com regulamentação mais branda isso tem tudo para acabar em Skynet e aí aquele futuro lá que todo mundo morre de medo do exterminador do futuro pode de repente virar realidade ou pelo menos ter uma probabilidade muito maior uma vez que a regulamentação vai ser mais fraca e o incentivo a pesquisa vai ser mais alto. Se a gente for tomar do ponto de vista da participação do Brasil nessa decisão eu diria que a nossa opinião brasileira como nação é basicamente nula uma vez que a gente não tem absolutamente nada de inteligência artificial no Brasil mas como assim não tem Bob? Não tem a Maritalc? Não tem as inteligências artificiais brasileiras? Tem gente mas a gente não está fazendo história hoje a gente só é consumidor de inteligência artificial lá de fora e não adianta achar que a CRIO AI do João Moura é algo relevante nesse nível que a gente está conversando o João Moura conseguiu com muito esforço 18 milhões de dólares de investimento na CRIO AI que está top está excelente mas quando a gente compara o valor de mercado de 157 bilhões de dólares da Open AI 18 milhões parece um projetinho que vai acontecer com muita lentidão e dependendo das empresas que estão disponibilizando tanto o hardware como é o caso da NVIDIA tanto o software quanto é o caso da Open AI da Anthropic e todo mundo que está desenvolvendo para que a CRIO AI seja possível o que eu vejo no longo prazo? o Brasil hoje não está se comportando como um país que está tentando entrar nessa corrida ele não está se comportando como um país que se posiciona diante do mundo com relevância parece que até hoje não ficou claro para as pessoas que tecnologia é importante e que o fato de você não deter a tecnologia mesmo que numa versão mais atrasada é mais importante do que ficar dependendo de todo mundo o que eu quero dizer se a gente tiver um fusquinha da inteligência artificial enquanto todo mundo tem uma Ferrari é melhor ter um fusquinha do que ficar andando a pé e hoje no mundo da inteligência artificial a gente está andando a pé lembrando que o João Moura deu certo porque ele está lá nos Estados Unidos falando o inglês fluente e interagindo direto com os americanos isso é uma provocação justamente para que o pessoal do canal comece a se mexer não fique esperando o governo quando a gente que é cidadão começa a se mexer começa a fazer as coisas começa a correr atrás de tentar operacionalizar alguém vai ter que te ajudar o governo vai ter que te apoiar de alguma forma as pessoas ao teu redor vão também querer fazer as coisas acontecerem e é enfrentando os problemas que a gente vai conseguir passar por cima deles sobretudo para descobrir qual que é o problema e já digo para vocês a alta do dólar como está hoje é o problema número 1 como por exemplo a entrada da robótica que está para chegar a faltar pouquíssimo se continuar com essa alta do dólar a gente não vai ter carro autônomo não vai ter robótica não vai ter um monte de coisas que dependem de importação porque aí os produtos vão ficar muito caros e vai virar artigo de luxo de milionário mas eu não quero ver reclamação aqui nos comentários não se você está aqui para reclamar para dizer que o governo não faz nada nem assiste meu canal aqui eu só quero comentar o seguinte diante desse problema o que eu vou fazer diante desse cenário qual vão ser as minhas atitudes diante do meu cenário vou ficar parado ou vou ficar aqui de comentário mimizento reclamando que nada dá certo esse tipo de pensamento de reclamação mimizenta não combina com meu canal não combina com as pessoas que eu estou procurando mimizento para mim não tem vez bora fazer as coisas acontecer alguns anos atrás eu simplesmente liguei minha câmera e saí falando as coisas que eu sabia eu estou fazendo de tudo para passar informação e me associar com pessoas da tecnologia e me associar com pessoas que vão fazer as coisas acontecer se tudo der certo se depender do inteligência mil graus a gente vai decolar a gente vai conseguir fazer essa mudança que eu ainda não tenho muito claro de como que ela vai acontecer mas que eu tenho muito claro que o caminho já começou então já deixa aqui nos comentários coisas que você visualiza como soluções para esses problemas e pode comentar também coisas que você já está fazendo que já estão te levando nessa direção seja se você tem uma empresa que já está fazendo tecnologia ou alguma solução que você já está visualizando que já está dando certo com inteligência artificial ou seja lá o que for vamos mudar esse mundo vamos aproveitar que agora é um momento de mudança e aproveitar que a gente tem uma oportunidade agora de conseguir alavancar o país na revolução de inteligência artificial lembrando que como a inteligência artificial ela tem uma parte que é essencialmente software isso é um grande ponto para que a gente consiga criar softwares de inteligência artificial e tirar algum proveito dessa oportunidade porque em relação a máquinas e hardware essa parte é realmente a mais difícil se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse seja membro os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados é isso aí deixa aquele like valeu tchau